Bom dia, boa tarde para todos amigos, boa noite Vamos dar uma retiradinha de pintinho aqui, galera, que nasceu Nasceu um pouquinho Então vou retirar e botar no pinteiro Chocadeira aqui Chocadeira de geladeira Tá mostrando aqui os primeiros que nasceu Nasceu alguns aqui Aí eu botei esse tampão aí pra tampar, galera Nasceu alguns Se eu tirar aqui eles vão cair Chocou a mão Olha como é que tá aí Nasceu aqui, galera, eu vou tirar Eu vou botar na bacia ali, como vocês viram Aqui eu vou tirar na bacia eu amostro Pra não tá perdendo tempo aqui Com o celular filmando Então como eu tirar ali Eu amostro ele na bandeja aqui Tá vazia Então, amigo, já tirei aqui Ele tá nascendo mais aí Tá fechando aqui pra não perder a umidade Então tá aqui nossos pintinhos, ó Os que nasceram aí Agora vamos botar lá no pinteiro E vou contar com os que tem aqui Já nasceu Aonde nós não esperávamos nascer mais, né Mas Deus tá abençoado Graças a Deus Deus tem nos abençoado tremendamente Então tá aqui o pinteiro Os outros tá ali, ó Vou botar aqui e vou contar Um Dois Três O conceito dos dois, ó Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ô glória Dez Obrigado, senhor Doze Para sempre ser alavado, meu Deus Treze Quatorze E quinze, galera Quinze Meus 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 amigos Quinze Meus irmãos Quinze Quinze vezes dois dá trinta Para quem Não esperava nascer nada Deus Tira E mostra que Ele é Deus Deus me mostra que Ele é Deus Então, galera Fica atento aí Vai se inscrever no canal aí Esse é a primeira retirada Vai vir mais Como sempre Eu faço sempre Por etapa Tá a primeira retirada da chocadeira aqui Nossas pintalhadas E vamos ver o que é que vai vir mais Que Apesar da surpresa aqui Eu Estou Bastante Alegre Por ter nascido Trinta já Glória a Deus por isso Deus seja alavado Porque eu pensava que eu não ia nascer, né Pensei que tinha Dado perca Total Tá lá Pensei que tinha dado Perca Total De cem por cento Mas Deus É Fiel Está mostrando Que não é do jeito Que a pessoa Do ser humano Pensa Sim Acontece do jeito Que Deus quer Então Deus está mostrando aqui Mais uma vez Nossa vitória Graças a Deus Tudo que Deus permite É tudo no favor de Deus Então é isso aí, amigo Até o próximo Retirada Bom dia Boa tarde Boa noite Eu não sei qual é que você vai ter Mais nesse vídeo Hoje, galera Estamos indo aqui para a segunda remessa Então na segunda remessa Eu queria trazer uma mensagem brilhante Para vocês aí Refletir um pouco Sobre essa mensagem Então, galera Essa mensagem que eu vou trazer É da palavra de Deus Que está na Bíblia do Senhor Que naquele momento Que Deus estava no barco Com seus discípulos Na beira do rio Que eles estão É, tem um discípulo Pedindo para chegar até Jesus Andar sobre as águas Deus permite ele Andar sobre as águas E chama ele Para vir até o barco Só que nesse meio Como o discípulo Começa a andar sobre as águas Ele perde a sua fé Então, como ele vai perdendo a sua fé Ele começa a afundar nas águas Só que Deus não permite Que ele se afogue E nem permite Que ele Afunde Deus pega na mão E levanta E fala para ele O homem de pouca fé Então, esse vídeo de hoje Do começo Até o fim Deus está mostrando Que ele é Deus Mesmo que a pessoa Tem um pouquinho Falta um pouquinho Da esperança Mas Deus dá Devolve a sua esperança Devolve a sua fé Então Esse vídeo Eu quero dizer a você Que nunca perdeu a sua fé Nunca perdeu a sua esperança Porque Eu estava já Com uma esperança Meia fraca Por causa do acontecido Então vou até mostrar O que é que Deus está fazendo Nessa incubação, galera Para mostrar Que ele é Deus Então não adianta você Estar com pouca fé Que Deus Sempre está Fornecendo E lhe engrandecendo E Restaurando a sua fé Então Tudo que você vai fazer Bota o Deus Em primeiro lugar Mesmo que você Vê que está dando errado Mas bota o Deus Em primeiro lugar Esse é mais É mais um Mais um testemunho Que Deus É Deus Então Não importa O que você fez Mas Deus É Deus Então Não importa a sua fé Não importa como você está Não importa o que você está passando Mas sempre saiba Que Deus É Deus Deus nunca deixa O seu desaparado E nunca Medigar o pão Então galera Vamos para a segunda remessa aqui Vamos para a retirada Nossos pintinhos Eu estava mostrando a vocês ali Como é que está A situação aqui está Muito boa Então eu vou virar a câmera Aqui para frente Cadeira de geladeira Então meus amigos Olha como é que está aqui Hoje Hoje amanheceu lotado Graças a Deus Como eu digo Que Deus É fiel com os seus É porque ele é Olha como é que está Os pezinhos aqui Olha Essa grada Eu vou fazer Uma Hoje tem essa grada Porque estou vendo Que esse cara Ficar lá Já tinha Aqui ainda tem Um pouquinho também Começou Começou a nascer ontem Essa aqui Já é de hoje Então eu vou estar Retirando aqui Vou apertar um pause E Nesse vídeo Eu quero dizer Que nunca Perga sua fé Que Deus Faz milagres Então eu vou estar Retirando aqui A segunda remessa Para vocês verem Apertar um pause aqui Daqui a pouco eu volto Olha que maravilha Galera Que maravilha Meus amigos Corra de Deus Agora eu botei isso ali Junto com os outros E vou contar Ninguém explica Ninguém complica Ninguém explica Ninguém explica Adeus É bom demais Como a pessoa Agradece ao senhor Ele nos propõe Um momento incrível Essa bandeja Está cheia Essa bacia Ontem eu tirei 30 Agora vou começar A contar Que esse daqui Agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Quarenta Quarenta e um Oitenta e dois Galera Olha que maravilha Que Deus faz Oitenta e dois Pintinhos Aí já tinha Trinta Então já dá Cento E doze É assim que Deus faz Usa quem ele quer Homem ou mulher Menino e criança Seu homem ou mulher Então é isso Gente Isso foi mais uma Etapa Da retirada Então até já Até a próxima retirada E Refleta muito A mensagem que eu falei Aí no No vídeo Então até já Até a próxima retirada Essa aqui já foi a segunda Agora vamos esperar a terceira Daqui Terceira retirada Só vou filmar Aqui Rapidão Nasceu um pouco Aí Vou retirar E botar lá Para o vídeo Não ficar tão Extenso E não sofreu Nenhuma Diminuição de temperatura E umidade aqui Essa vai ser bem rápido Só para não Perder Essa retirada Dois Três Dois Três Agora Quatro Cinco Seis E sete Então Com sete Quatorze Então é isso aí Amigos Até o próximo Retirada E vamos para a quarta retirada Aqui Hoje está pingado O negócio Já está sentindo Até o cheiro de ovo Poder Aqui já Através da umidade Que aumentou Algum ovo Ficou goro Então Tem alguns ovo Que está estourando Aqui Mas não sei qual é Mas não está tirando Aqui Tem nasceu Mais dois Aqui em cima E nasceu Mais Alguns Ali embaixo Não vou estar Retirando Aqui Eu creio Que amanhã Já estou Encerrando Essa Essa Chocagem Já estou vendo Que Já deu O que tem Da Tem alguns ovo Que está Morrendo Da casca Por causa Que já não dá Não tem mais nada Para dar Aqui Ó Isso aqui já está Agora Estourado Eu vou tirar daqui Para não estar fazendo Enxer a cadeira Redução Ó Olha Tem uns Nascendo aqui Ainda A casca Já está Seca Mas não consegue Roupear a membrana Porque a membrana Tá O que é mole Vou deixar assim Alguns Já estão morrendo Na casca Já Vamos deixar aí Até amanhã Aí amanhã Eu volto Com Com a inclusão Comprosa Para vocês aí Falando o resultado Então posso aqui Tirar essas Novas Vidas aí Novos Pintinhos Ó Amigo Só mais 5 Ontem Noito Não tenho como Gravar Eu tirei Mais 8 Então Tá na meta De Depois Vou somar O quanto nasceu E Vou fazer O resto do vídeo Final E mostro E falo pra vocês Quanto foi que nasceu Quanto deu a inclusão Aqui Que nós não esperava Que incluísse mais Então Eu vou estar Coisando Somando a inclusão Então O que nasceu aí Tá passando pra vocês É que Já vejo que tem Um bastante ovo ali Que está querendo estourar De podidão Já Por causa que A umidade Entrou aqui dentro Tá com bastante umidade Esse ovo Grorou E agora Como não vai nascer Ele vai explodir E fazer A melequeira Aí dentro Então Eu vou estar Encerrando A chocada De amanhã Se nascer amanhã Bem Se não nascer Vou trazer Só um resultado Pra vocês aí Amanhã Vai ser sexta-feira Dia Dia nove Então eu vou trazer O final Da incubação Pra vocês E mostrar Falar quanto nasceu Quanto a porcentagem Desde já Quer dizer que Ele tinha 420 ovo Aí nós vamos ver Qual é que vai dar A porcentagem É É Não é que os outros Nós Tardamos como perdido Deus mostrou Que nada É possível Tudo é possível Por os olhos Do homem Mas nada é possível Por os olhos De Deus Então Receba essa mensagem Nada é possível Por os olhos De Deus Pra nós Ser humanos Ser humano Qualquer Tudo pra nós É possível Mas pra Deus Deus tá mostrando Que nada É impossível Que Ele é Deus Dos impossíveis É Deus Do Deus Então Só santo Santo é nosso senhor Então é isso aí A mensagem de hoje Vou botar lá E o último pedaço Eu vou trazer Mostrar o pinteiro Como é que tá Já tem bastante Fortinho Gordinho lá E vou trazer O resultado final Da nossa inclusão Aí Até já Bom joro Bom jales Bom jones Bom dia Boa tarde Brincadeira aqui A parte Bom dia Boa tarde Boa noite Para todos Amigos do canal Estamos encerrando Aqui mais uma Inclusão Uma inclusão Que foi Para renovar A minha fé Porque Deus mostrou Que Ele é Deus E Por causa Que minha fé Estava Trincada Rachada Então Deus renovou A minha fé Então Quer dizer Que mesmo Da Da cinza A pessoa Se renasce Então Não sei Que você está passando Eu quero que você Tome esse Exemplo De incubação Esse exemplo De provação Na sua vida E leve E leve para você Esse exemplo Que eu estou passando Aqui Nesse vídeo Nesse canal Aqui Criatório FCS Para você Você que está passando Não sei qual motivo Que você está passando O que você está passando A sua dificuldade Mas Bote Deus Em primeiro lugar Entrega a Deus É Que seja No seu quarto Através de oração Através de De Reza Que Religião Todo mundo Tem a sua religião Nada contra A religião De ninguém Para mim O Deus Só existe um Mas religião Tem um bocado Então Não sou nada contra A nenhuma religião Então Meus amigos Bote É Na sua cabeça Que tudo Como está errado No final Acaba dando certo Mas Para isso Você tem que ter Deus no comando Tem que botar Deus no seu Primeiro lugar Então Tudo que começou Errado Nessa incubação No final Deus mostrou O que meus olhos Não vê Mas Deus vê Porque O olho Nós Humanos Não enxerga O que Deus Enxerga Então Nada É possível Para Deus O ser humano Já é Mas para Deus Não Se você entregar Tudo que você fazer É o nosso Senhor Salvador Sempre reina No reino de Deus No céu Então Se você entregar E confiar nele Vai dar tudo certo Então galera Essa foi a mensagem Aqui do vídeo De hoje Mas aqui Estou servindo Aqui a nossa Incubação Mas uma incubação Que nós Esperava Que não ia dar Nada certo Mas graças a Deus Nasceu ainda 140 pintinho A taxa da inclusão Aqui Foi de 33% Então Eu pensava Que não ia tirar Nem Nada Mas Deus Veio E mostrou Que não é do jeito Que eu quero Não é do jeito Que eu penso Então Não importa O que você Queira fazer Mas bota Deus no primeiro lugar Porque as vezes As pessoas Têm que passar Por treinamento De Deus Pelo deserto Do Senhor Para estar aprendendo Então nada É do jeito Que a pessoa Quer Mas sim Tudo que você Quer É no tempo Certo De Deus Deus lhe dar Então é isso Então é isso É isso Então é isso Encerrando Eu pintei aqui Ainda Que nasceu Tá ali Eu vou estar Botando lá Mas estou Encerrando aqui Essa chocadeira Essa chocagem E passando Para vocês Aí Morreu Passando Para vocês Aí Que Às vezes Essa pessoa Fica desacreditada Das coisas Mas Deus Vai lá E diz Que ele É Deus Do impossível Então meus amigos A taxa de inclusão Da nossa chocadeira Aqui Ela ficou em 33% Dessa inclusão Muito boa Muito legal Mesmo O que aconteceu Glória a Deus Por isso Foi muito legal Cento e trinta É Cento e quarenta Pintinho De quatrocentos e vinte Então eu tirei Bastante pintinho Ainda Porque você sabe Que além de Toda as tê Tudo aí Os pés de manga Até hoje Tá Tá lá As brechas As brechas Lá Mas eu só vou Trocar essas teias Como o irmão Aqui Antônio Vizinho Ele disse Que ia cortar O pé de manga Esse ano Então eu vou Tá ajudando Ele a cortar O pé de manga Aí depois eu vou Trocar as quatro teias Que quebrou aqui E alguns Que está trincada Ainda Tá trincada Da mangueira Lá fora Do pé de manga Vou mostrar Aqui a vocês O pé de manga Ó Esse é o pé de manga Então tá caindo manga Aí E está quebrando Aqui as teias Se você ver Eu botei Até duas Em cima da outra As teias soltas Então foi por aí Que entrou bastante água Entrou bastante água Aqui na nossa cadeira Já aconteceu O que aconteceu Aí Algumas perdas Mas perda Faz parte Do nosso Processo De aprendizagem É assim Que a gente Vai se aprendendo Com os erros Com os defeitos Com os que acontece Que ninguém é perfeito Perfeito Pra mim Só existe um Que é Deus Todo mundo É imperfeito Então Foi feito Pra mim Só existe um Então galera É isso aí Que eu quero mostrar Esse é mais um vídeo Do canal Criatório CS Se não for de mar Galera Se inscreve no canal Aí Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Pra galera toda Aí Que você tem Mãe Filho Irmão Tio Compartilha aí Pra nós Que está levantando Cada vez Esse canal Pra muita gente Que está aprendendo Conosco aqui Muita gente Aprender E está Cada vez Amando Essa árvore Que é muito esportiva Que eu gosto Muito de trabalhar Com ela E apesar Que eu fui Trabalhar com ela Foi uma Causão Porque eu fiquei Desempregado Larguei meu emprego E comecei a Investir em Codoro Mas ainda Mas ainda vou fazer Vídeo E sobre isso Daí Fica Fica muito grande Esse vídeo Então Alguns vídeos Vou estar Mostrando Falando Sobre Minha vida Pessoal E o Que eu cheguei A estar Inicindo a criação Do início Até o fim Eu quero Muito obrigado A todos Para quem ficou Até aqui No vídeo O que eu peço A vocês A sua inscrição Se você quiser Se inscrever Se está à vontade Se inscreve no canal Sei que ninguém É obrigado Mas se você quiser Tiver a vontade Se inscrever no canal Se inscreva Deixe seu like Deixe seu comentário Que assim você está Nos ajudando aqui E me ajudando A estar alavancando Cada vez mais Esses vídeos aí Para mais pessoas Que estão aprendendo Conosco aqui Esse é o maior prazer Que eu tenho É de estar Ajudando o próximo Como todo mundo sabe Que eu comecei Esse canal Lá atrás Eu não estava esperando A expectativa Que já está tendo Então agora Eu já botei Ele como um projeto Mais um projeto Da minha vida Chegar a monetizar Esse canal Porque um dia De uma monetização Já serve para você Estar investindo em você Na sua criação Então é isso Que eu estou esperando De todos vocês Que estiverem me ajudando A compartilhar Para estar monetizando Esse canal E com essa renda extra Que vai vir Eu posso estar Comprando as rações Para nós estar Aumentando essa criação Alguns material de ponta Como Como o que Como um celular bom Ou então Uma câmara Mesmo Uma microfone Para estar falando Mais melhor É uma lapela Que é um microfone Sem fio Para estar falando Um áudio melhor E tem imagem melhor Para estar trazendo Para vocês É o dia Que eu estou aguardando Que chega a monetizar Nosso canal É para onde vai Esse dinheiro Do nosso canal Do youtube Que eu quero investir Tanto na nossa criação E tanto na nossa imagem Apesar que nós Temos muitas coisas Mas Deus quiser Nós vamos estar Realizando esse novo projeto Então É por isso que eu estou investindo Muito nesse projeto Trazendo muitos vídeos Para vocês E cada vez pedindo O apoio de todos vocês Para estar nos compartilhando Aí com um e com o outro Estar nos ajudando Com sua inscrição Porque assim Nós vamos estar alavancando Cada vez mais E trazendo mais pessoas Para estar criando Codorno Que o mercado É muito grande E extenso Então cabe todo mundo Dentro dele Então se eu estou ganhando Um pouquinho Você pode estar ganhando Um pouquinho Outra pessoa pode estar ganhando Um pouquinho É só ter coragem De investir Porque os primeiros meses Até os oito meses Eu gastei bastante Porque você tem Todo investimento Que você vai fazer Tem que gastar Então comigo Não foi ao contrário Passei seis meses Sete meses sofrendo Até começar a ganhar Uma coisinha Com a Codora Mas para esses assuntos Eu vou trazer para outro vídeo Para não ficar muito grande Esse vídeo Que já está extensa demais Então Tchau e obrigado Que Deus abençoe a todos E fique todo com Deus Que Deus está abençoando Todos vocês aí Tremendamente Então tchau E obrigado